salve salve galera que é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de vida de pedreiro origens galera no vídeo de hoje a gente vai construir esse belíssimo estábulo certo além de viver algumas aventuras e sofrer também uma invasão nada esperado galera então assiste o vídeo até o final e bora jogar a gente vai ter que achar madeira escura a gente vai ter que caminhar por um bom bom caminho um bom pedaço certo que a galera que achou bambu como vocês podem ver já tem bambu ali eles falaram que ali nessa direção da minha cabeça tem madeira escura tem o bioma lá da dark forest que tem as madeiras que a gente quer a gente vai caminhar para lá vamos embora para lá certo não vou mostrar só se eu achar alguma coisa no caminho aí eu mostro tá não vou mostrar pegando madeira porque pegando madeira né galera inclusive eu vou fazer isso em live tá então se você quiser ver esse tipo de coisa tá ligado cola na live no canal nerd house live que tem live todo dia lá galera sete sete e meia gente já tá online já beleza ó vamos pegar aqui as coisas e vamos para lá porque é o seguinte cara a gente tem que achar muda de árvore escura cara vambora mano vambora que eu tô já tô com fome já caramba e tá pegando galera olha que que eu acabei de achar mano um portal quebrado a galera achei aqui esse portal quebrado aqui mano certo com essa obsidia esquisita aqui vamos ver se nós consegue levar ela nossa vai gastar toda minha picareta vem vou coletar só essa 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 obsidia estranha aqui crime obsidia crime obsidia que tá chorando obsidia chorona credo que nome é ridículo tá bom vamos pegar só esse negócio aqui essa obsidia normal não vou pegar porque lá dá para pegar esse daí tranquilo tá ligado e a gente pegou essas peças aqui vamos ver o que a gente consegue fazer com elas aparentemente não dá para arrancar o encantamento uma pena opa tem um templo aqui ó vamos ver se tem alguma coisa nele interessante ah esse aqui ninguém pegou esse aqui ninguém pegou esse aqui é do pai esse aqui é do papai rapaz ó duas células de cavalo agora sim meu irmão amigo irmão camarada agora sim em duas células de cavalo pelo menos valeu a pena é que beleza ó chama chama vamos ter um cavalinho fi nossa malhado em galera malhado vai voltar malhadinho nosso nome o nome do nosso cavalo sempre é malhado certo então a gente vai capturá-lo aqui não ó vida de pedreiro hora e além disso olha o que que eu achei aqui ó nossa tem um corcel branco ali oi mano rapaz e tem mas esse aqui não é o malhado velho seja meu seja meu seja meu seja meu seja meu não e ele tá com filhote nossa esse aqui é é muito bom nesse cavalo não é o pé de pano também é tá parecido com o pé de pano pé de pano tem que ter as patinhas de outra cor aí meu querido aí ó galera nome para o cavalinho do corralzinho esse aqui não é o malhado galera quando pegar o malhado malhado é o malhado esse aqui pode ser outro nome esse aqui eu acho que vou dar para alguém esse cavalo aqui um presente para alguém bom galera é isso aí tamo de volta aqui já pegamos todos os recursos tá temos aqui um monte de madeira a gente vai fazer aqui nosso corralzinho para guardar aquelas vaquinha beleza mas antes ó lapiseira falou que tem um presente para nós aqui vamos dar uma olhada aqui meu cadê o presente do mais rico do server olha aí caraca mano é caraca que presente irado galera olha duas daimonde com eficiência e uma picareta com quebrável fortuna eficiência 5 velho nossa aí sim cara a gente tem que preparar um presente para o lapiseira também altura galera vou falar para vocês no próximo vídeo saiu 1.6 né gente tá jogando eu tô jogando no exato dia que saia 1.6 certo vou finalizar esse corral vamos fazer esse corralzinho e já vamos no próximo episódio para o nether galera coletar recursos novos dá uma olhada como é que tá eu não faço ideia de como é que tá o nether certo então vai ser uma surpresa bem legal então bora lá galera vamos construir o corralzinho para aquelas vacas para o têr man Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aêêêê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.